Vamos trazer a mensagem, dá certo? Aleluia! Vamos trazer a mensagem aqui, irmãos. A mensagem da poderosa Palavra de Deus para a sua vida. Com mão poderosa e braço forte, o seu amor dura para sempre. Salmo 136, versículo 12. Você entendeu essa palavra? Vou repetir. Com mão poderosa e braço forte, o seu amor dura para sempre. Palavra do Senhor Jesus Cristo, direcionada aos nossos corações. Eu quero ir com você agora, sabe aonde? Eu quero ir no Egito. No Egito. O Egito da opressão de Faraó sobre o povo de Deus. Naquela época, os filhos de Deus estavam no Egito após a morte de José. Começou as humilhações, começou o sofrimento. Eles estavam debaixo do chicote de Faraó. Era muita dor, era muito sofrimento. E naquela época, eles começaram a clamar e a pedir a Deus para libertar eles. Senhor, nos tira desse cativeiro. Trabalhavam muito, comiam pouco e eram humilhados. Existia naquela época alimentos que eles plantavam e eles não podiam comer, porque era para a casa de Faraó. E eles olhavam para todo lado, preste atenção nisso, eles olhavam para todos os lados e não via como sair dali. Não tinha como sair, porque havia muita humilhação debaixo do exército mais poderoso da terra. debaixo de um homem que era considerado Deus, filho do Deus Sol, filho do Deus Ra, Faraó. Dias, noites, madrugadas, eles conversavam entre eles e diziam, onde está o nosso Deus? Que não, que não nos tira daqui. Os nossos filhos nasciam ali, eles diziam, nossos filhos nascem aqui e continuam escravos. Você sabe que quem é uma mãe gera um filho e já sabe que desde pequenininho ele será escravo? Que vai ver ele apanhar? Que vai ver ele não ter direito à escola? Não ter direito à alimentação digna? Que será separado da sua mãe para servir a Faraó? Era assim o quadro lá. Às vezes a gente fala o povo de Deus era escravo no Egito, mas nem imagina o que eles passavam, o que eles sofriam, como era grande a dor de ser escravo de Faraó. Mas a palavra de Deus diz Aleluia! A palavra de Deus diz que do céu Deus ouviu o clamor do povo. Que do céu Deus ouviu as orações, viu as lágrimas. É, irmãos, Deus vê lágrimas e escuta o clamor. E a palavra do Senhor nos diz em Isaías 59 A mão do Senhor não está encolhida. Isso quer dizer que a mão dele está estendida para nos socorrer. E o seu ouvido não está agravado para que não possa nos ouvir. E a palavra de Deus vai dizer que Deus inclina seu ouvido. vai recebendo Alaba Cantra Suide Cantalaba Deus inclina seu ouvido para ouvir a oração do crente. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. Deus inclinou seu ouvido para ouvir o clamor das mães que tinham seus filhos escravos. Deus inclina seu ouvido hoje nos dias atuais para ouvir o clamor das mães que tem seus filhos nas drogas como está clamando aqui a nossa irmã que desde que começou o culto que ela bota carinha de choros a irmã Cátia Simone dizendo Deus liberta meu filho José Eduardo. Irmã Cátia Deus está ouvindo seu clamor. Alaba Cantra Suide. Deus ouviu e a palavra de Deus disse que Deus desceu com mão forte agora quando Deus desceu com mão forte o mais belo estou toda arrupiada aqui como é que eu estou meu Jesus olha aí aleluia Deus desceu com mão forte mas Deus não desceu como eles imaginavam Deus não desceu como eles esperavam eles clamavam a Deus pedindo para que Deus mandasse um rei um grande exército com milhares de soldados para derrotar o exército de faraó e tirar eles daquela prisão daquele cativeiro Deus Deus manda um rei Deus manda um rei manda um exército poderoso mais poderoso do que o exército de faraó para nos libertar Senhor e de repente lá no deserto de Midian havia um homem 80 anos 80 anos de idade 80 cansado surrado queimado do sol e que não tinha nada ele não tinha nada a palavra de Deus vai dizer que ele era pastor das ovelhas do seu sogro Getro ele era Moisés um build comendo somente farinha com leite uma carninha de vez em quando e pastoreando as ovelhas e um dia no monte Sinai Deus se manifesta numa sarça ardente em fogo dizendo Moisés ele também pensou que estava esquecido ele também pensou que Deus não se lembrava mais dele ele pensou muitas coisas mas Deus fala com ele e diz tu vai o Egito tirar o meu povo de lá e ele disse eu não posso eu sou pesado de língua estou velho e Deus diz eu não chamo os capacitados eu capacito os chamados e enviou Moisés e lá no Egito todos esperando um grande exército um rei poderoso chega Moisés velho passos lentos corpo surrado e cansado com a vara na mão eu vim para libertar vocês como é que é eu vim para tirar vocês daqui você é com essa varinha é ninguém acreditou mas Moisés disse o nosso Deus Jeová me enviou e ele disse que se vocês perguntasse quem foi que me enviou e eu dissesse que o eu sou me enviou e começam as pragas e começa tudo e esse povo sai de lá e Deus mata até o filho de faraó Deus humilha faraó no seu reinado enche o seu país de gafanhotos o seu palácio de gafanhoto de rãs o rio nilo que era a maior riqueza daquele país Deus transforma num rio de sangue e Deus mata os primogênitos para mostrar que Deus era com seu povo matou todos os primogênitos do Egito dos animais e dos egípcios e mandou passar o sangue do cordeiro nos ombrais das portas e o anjo da morte não entrou na casa dos egípcios vai recebendo o anjo da morte não entra na tua casa porque nos ombrais da tua casa pela tua fé existe o sangue do cordeiro de Deus o sangue de Jesus Cristo que tem todo o poder aleluia e Deus com mão forte os tirou de lá e faraó ficou com raiva porque Deus tirou eles com todas as suas fazendas as ovelhas que eles tinham os bodes os animais os cavalos os burros as vacas faraó teve que entregar tudo sabe por que? porque quando Deus quer ninguém pode tomar nada dos crentes Deus manda devolver vai recebendo aí porque quem te deu prejuízo vai ter que devolver porque quem tomou de você vai ter que devolver quem mexeu com você vai se ver com Deus porque ele é o eu sou e faraó segue o povo e Moisés com aquele cajado na mão aquele pedaço de pau era um pedaço de pau mas tinha toda autoridade porque estava debaixo da potentosa mão de Deus e para Deus mostrar o seu povo que Deus estava com eles havia uma nuvem uma chequinar de Deus irmãos não era uma nuvenzinha não essa nuvem cobria com sombra 3 milhões de pessoas aleluia e de noite quando o frio chegava tinha a coluna de fogo de Deus acesa aquecendo para ninguém sentir frio não era uma fogueirinha que eles fazem de qualquer lenhazinha não era um fogueirão de Deus era muito fogo aquecia 3 milhões de pessoas mas quando chegaram no mar vermelho o faraó tinha vindo atrás e o povo o povo disse Moisés para que você nos trouxe aqui para o deserto não tinha sepulcro sepultura lá no Egito eles vão nos matar aqui veja o exército de faraó e Moisés disse Deus o que é que eu faço e Deus diz a minha autoridade está com você Moisés porque clamas a mim o que é que tu tens na mão eu só tenho essa vara aqui esse cajado então usa ela e abre o mar para o povo passar Deus está dizendo você tem o que a fé que você tenha pois usa a tua fé para passar e sair desse deserto usa a tua fé para passar e sair da situação que você se encontra usa a tua fé para vencer os obstáculos e ser crente valoroso e vitorioso nas mãos de Jesus aleluia e Moisés olha para o povo e diz olhem para trás e todo mundo virou para trás lá vinha o exército de faraó aquela poeira ele disse os egípcios que vocês estão vendo agora nunca mais vocês verão Moisés disse Deus vai derrotar os seus inimigos nunca mais vocês serão escravos do faraó nunca mais vocês estarão debaixo do chicote de faraó e Moisés ergue o cajado e o mar se abre e o povo de Deus passa pés enxutos e você não é de ver que a bíblia nos diz que o exército de faraó teve a ousadia ousadia de perseguir o povo de Deus dentro da benção ei irmão minha irmã tem gente que está vendo que você é abençoado e quer perseguir você dentro da benção é loucos loucos desvairados Deus abre o mar vermelho o povo de Deus entra a pés enxutos e o exército de faraó em Biocô entrou também cavalos e cavaleiros lá atrás Deus já tinha quebrado a roda das carruais já atrasado eles para não alcançar o povo já tinha botado fogo na estrada deles para não alcançar o povo eles não entenderam porque tem gente que está te perseguindo Deus já deu uma cajadada já deu uma cacetada já derrubou no chão mas eles se levantaram e continuam te perseguindo mas vão morrer porque não entenderam ainda o propósito de Deus na tua vida não entenderam não entenderam nada e o povo de Deus passa e Miriam com pandeiro na mão já estava com pandeiro na mão dizendo eu vou cantar o hino da vitória e Moisés embora avança e o povo avançando e o povo passando no meio do mar vermelho aleluia e quando eles chegam do outro lado a palavra de Deus diz que o mar se fechou cobriu o exército de faraó morreram todos todos foram mortos afogados porque a benção era para o povo de Deus não eram para aqueles que perseguiam o povo de Deus está recebendo aí irmãos a benção que Deus abriu para você é para você não é para teus perseguidores hoje Deus está falando com irmãos e irmãs aqui dando um recado duro no coração dizendo assim não se preocupe entre na benção entre no vale da benção entre na porta que eu abri e não se preocupe porque quem tentar fechar essa porta vai se ver comigo eu sou Jeová Jirel Deus da guerra o senhor dos exércitos Jeová chamar o Deus de perto Jeová Elohim o senhor é a nossa bandeira ele está dizendo ninguém entra na benção que eu te dei ainda mais com intenção de te perseguir olha e quando chegou do outro lado ouviu sim e era Miriam dizendo canta povo só o senhor é Deus o toque do pandeiro de Miriam ecoou do outro lado do mar vermelho e o povo viveu a alegria a felicidade de ver aquele momento mágico eu sei que você hoje talvez esteja dizendo assim essa palavra é para mim Deus mas Deus como é que vai ser talvez a tua fé esteja ainda perguntando para Deus como é que vai ser é eu até quero entender isso que você está dizendo senhor como é que vai ser e Deus está dizendo vai ser do meu jeito vai ser como eu quero vai ser da maneira que você não espera você não está esperando assim você não consegue imaginar porque se você conseguisse imaginar seria um milagre humano mas ele está dizendo será prepare o pandeiro prepare o pandeiro para tocar e cantar o hino da vitória porque o eu sou está contigo maravilhoso pai santo e eterno Deus paz e um querido Deus amado nós estamos aqui pai na tua presença pedindo a tua direção pedindo teu olhar misericordioso sobre nossas vidas pai nós sabemos Deus que esse culto no lar em tuas mãos ele é bálsamo é refrigério ele consola corações pai ele vai de encontra corações aflitos cansados sofridos leva Deus a tua palavra através deste cotonular que ele possa entrar nos lares nos comércios nas lojas nos salões de beleza em todos os espaços e possa ecoar com um cântico de alegria Deus da tua chegada através da tua palavra do teu santo espírito abenço abençoa paizinho cada um das nossas ovelhinhas e os filhos e filhas que o senhor tem nos dado para tomar de conta senhor nos usa nos usa pai para fazer a tua obra como o senhor tem feito Deus nós queremos pedir pai que de nossa boca saia a tua palavra que é rios de águas vivas que todos que estão tristes possam ouvir a sua voz através da nossa voz sentir a tua presença viver o teu refrigério que nós possamos gerar esperança em seus corações e levar a vitória para suas vidas Deus nós pedimos que o senhor abençoe e recompense pai o milagre da multiplicação cada dizimista cada ofertante desta obra os teus filhos e filhas que mantenha as obras sociais desta igreja Deus da pão da vida que mantenha o leite na mesa das crianças pobres o alimento para as famílias o remédio senhor que mantenha o alimento dos moradores de rua que mantenha a roupa deles os calçados pai eu louvo teu nome por cada irmão cada irmã que tocado pelo teu santo espírito traz os seus dízimos e ofertas para que esta obra avance louvo teu nome Deus porque nesses dízimos e ofertas estão aberturas de igreja manutenção de igrejas que ganham almas para o teu reino que transformam vidas realiza Deus o milagre da multiplicação recompensando poderosamente a cada um desses irmãos e irmãs atende Deus os pedidos dos teus filhos e filhas que fazem votos e propósitos com esta obra com a casa do pai a obra que é do teu coração abre as portas aumenta as rendas as vendas as comissões dos teus filhos e filhas que pedem oportunidade para também serem colunas ajudadores patrocinadores desta obra abençoa os meu Deus no nome do pai do filho e do espírito santo amém